Casamentos sofisticados. Fotografia, vestido, decoração, buquê. E são os detalhes que fazem diferença na festa. Opção de decoração são muitas e a gente vai bem assim no particular, o que a pessoa gosta, o que parece com a pessoa, o que você tem dentro de flores da estação. Isso é muito importante, porque a gente acaba gastando menos e tendo flores mais bonitas. A tendência são eventos menores e mais pessoais. 2019 espera isso, o menos é mais em todos os sentidos, desde a maquiagem da noiva, a decoração da festa, inclusive a tendência é fazer uma festa em casa. O mercado de noivas sempre tem novidades, olha só esse espelho mágico que tira e revela as fotos na hora. Gente, olha só que legal esse espelho interativo. Você toca aqui para iniciar, olha aqui, você está demais. Aí tem uma contagem para você fazer a pose, vamos fazer. Olha lá, gente, que lindas. Aí você vem aqui, confirma, aparece essa mensagem e aí depois você se prepara para assinar e revelar a foto. Exatamente, ele é super interativo, as pessoas amam. Todo mundo quer levar uma lembrança para casa, né, do momento especial que elas passaram com o casal especial que acabaram de casar, né. Achei muito bacana, super diferente, um espelho mágico que tira fotos. Adorei. E as tendências não são só para as mulheres. O mercado também é voltado para o público masculino. Os homens estão cada vez mais preocupados com a elegância na hora de subir ao altar e com os detalhes da cerimônia. Hoje, cada vez mais, ele tem que ser preparado para esse momento. Ele quer ir, quer participar, quer dar opiniões dele sobre as coisas para o casamento. E uma das áreas que os noios mais gostam é essa parte do entretenimento. Tem bar, mesa de sinuca, barbearia, tudo voltado para eles. Barbearia, loja de cervejas especiais, tem tantas engraxatarias, charotarias, whiskeria, adega, são bilhar, né, mesa de bilhar. Então, acaba que é um entretenimento masculino que a gente coloca dentro dos casamentos e agrada todos os homens que fazem parte desse evento também, né. A ideia é de fazer um bar com cervejas especiais, com vários estilos e rótulos que a gente tem para trabalhar no mercado e também se o noivo deseja um shopping diferenciado, a gente tem condições de estar propondo isso para ele também. Pedro e Jéssica vão se casar em junho do ano que vem e o noivo participou de tudo. O Pedro, ele organiza, ele vai atrás, ele me ajuda, inclusive ele está aqui em um evento comigo. Então, ele está super por dentro. É, o homem, ele participa de muito também, né. Ou então, assim, ele deveria participar, pelo menos é a minha opinião. Contribui com vários pensamentos, várias escolhas e realmente no planejamento, né, se o que vai fazer, o que não deve se fazer e até porque para a noiva não ficar sobrecarregada, né. Acho que é um negócio do casal mesmo isso aí. E para no fim dar tudo certo, né, sim. Com certeza, e comemorar, né.